Olá! Confira agora os principais acontecimentos da semana em Angra dos Reis. Foi aprovada a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o descarte irregular de substância radioativa pela eletronuclear. O pedido foi feito pelo vereador Dudu do Turismo. Um vazamento de 90 litros de água contaminada no mar de Angra foi registrado em setembro do ano passado. A empresa levou 21 dias para notificar as autoridades sobre o ocorrido e nega danos ao meio ambiente. Uma audiência pública foi marcada para tratar do assunto no dia 12 de abril, às 9 da manhã, no plenário Presidente Benedito Adelino. Criado o Conselho Municipal do Contribuinte A partir de agora, os contribuintes insatisfeitos com decisões de processos administrativos que envolvam tributos municipais como IPTU, ISS, multas e taxas podem recorrer ao novo Conselho. As decisões passam a ser feitas pelo órgão colegiado, que reúne representantes do Executivo e dos contribuintes. Reformada a Unidade de Estratégia de Saúde da Família do Bairro Pontal A ESP passou por readequação de cômodos e agora conta com recepção, sala de espera e consultório em boas condições. A unidade fica na Alameda dos Sabiais, no Pontal. A Prefeitura de Angra dos Reis entregou o cartão educação para mais de 24 mil alunos da rede pública. A cerimônia aconteceu no Estádio Municipal do Balneário. A partir de agora, alunos da educação infantil, pré-escola, ensino fundamental e de jovens e adultos receberam uma ajuda financeira para material escolar e uniforme. Os recursos viram por meio de cartões e os valores variam entre R$ 370 e R$ 635. Professores, diretores e auxiliares também receberam uma ajuda financeira para a compra de material pedagógico. A previsão é que sejam injetados R$ 27 milhões na economia do município. Encerrada a programação do Mês da Mulher na Câmara de Angra. No dia 29 de março, aconteceu uma palestra organizada pela vereadora Tite Brasil, com o tema Administrar Emoções e Construir Relações. Já no dia 31, foi promovido o debate As Políticas de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, conduzido pela vereadora Gabriela Carneiro e promovido pela Secretaria de Cidadania do Legislativo. Dia 2 de abril é dia mundial da conscientização do autismo e a data é marcada com alguns eventos na cidade. Na segunda-feira, houve uma caminhada pelas ruas do centro. Na quarta, foi promovida pela vereadora Luciana uma palestra na Câmara sobre o tema. Dia 8 de abril, acontece o Angra International Cup Jiu-Jitsu. A competição será disputada no Ginásio Poliesportivo do Estádio Municipal. São esperados mais de 700 atletas de diferentes categorias de peso e idade. Fique por dentro do que acontece em Angra dos Reis com o Giro Notícias. Até semana que vem! Fique por dentro do que acontece em Angra dos Reis com o Giro Notícias.